Santiago! Vai guardar, meu amigo. Vai guardar, meu amigo. Ele lembra Oxoa, goleiro do México. Eu vou bater cruzada com nojo. Bate com nojo, Maka. Bate com nojo, Maka. Maka é na bola, Santiago. Eu vou bater cruzada com nojo, Maka. Com nojo. Bate com nojo, Maka. Bate com nojo, Maka. Maka é na bola, Santiago. Oh, Pogba. Oh, Pogba, Pogba. Não dá certo, não, Maka. Pogba de São João do Meriti. Pogba de São João perdeu. Lá vai a equipe do Minas, o Diego com ela. No mano a mano, pedalou. Golaço! Gol! Gol! Gol, Minas, gol! 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 Eu vou bater cruzada com nojo. Não! 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 Caraca, gente! Não! 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 E defesaço fez o goleiro Gilvão da equipe do 7 de setembro. Olha aí o Elielso pintando o 7. Olha o Elielso pintando o 7 contra o 7.